25 centavos ano 2002 moeda com defeito escondido que a grande maioria das pessoas vai deixar passar despercebido olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática hbp coleção hoje eu venho lhe apresentar para todos vocês inscritos e inscritas e também aqueles que estão chegando agora uma moeda diferenciada porque no momento da apunhagem ocorreu modificações no seu design e essas modificações faz com que sua peça agrega valor especial no mercado numismático entre os colecionadores amantes de defeito ao contrário se sua peça for uma moeda comum o valor numismático para ela se torna muito baixo porque este ano 2002 nós temos uma quantidade de produção de 100 milhões e 96 mil unidades o catálogo amigo nos informa que para a mbc ela está avaliada em 2 reais sobre a 16 e uma flor de cunho o valor é de 32 reais já essa peça aqui ela tem modificação no seu valor numismático porque ela nos apresenta as alterações o campo no reverso está quase todo perfeito temos aqui pequenas marcações do brasão da república observe que aqui no centro entre o número 5 e o número 2 temos o contorno aqui que é o contorno do cruzeiro do sul que fica dentro do brasão da república no anverso só que esse detalhe ele fica de uma forma com a visibilidade ruim caso a moeda apresenta apenas esse detalhe felizmente as negociações serão muito complicadas já os demais designs no reverso estão tudo em perfeita condição assim como o bordo nos apresenta uma serrilha temos esse pequeno picote aqui só que isso aqui não é alteração o alinhamento padrão moeda giramos de cima para baixo ponto de referência palavras centavos na horizontal faço giro nesse sentido o busto do deodoro na sua peça saiu como essa minha ela possui o alinhamento normal isso aqui é padronizado para as suas moedas serem apresentadas só que ela pode apresentar desse jeito que é o reverso horizontal à esquerda de cabeça para baixo reverso invertido e nessa posição é o reverso horizontal para a direita temos o conhecimento das três rotações de cunho essas moedas são valiosas inclusive o nosso canal tem as duas reversos horizontais a direita e a esquerda faltamos apenas a reverso invertido deste ano 2002 para completar o trio de reverso só que essa moeda aqui ela não nos apresenta outra alteração que faz dessa moeda uma peça cobiçada analisamos o design aqui aparentemente estão tudo normal vou aproximar a imagem para você que está chegando agora ter a real noção desse defeito aqueles que tem um olhar clínico já identificou aqui na parte de baixo podemos observar que há pequenas linhas que cruzam aqui dentro do cruzeiro do sul que é aquela demarcação que está lá no número 25 esses contornos aqui que vocês estão vendo aqui ele demarcou o outro lado e aqui as linhas em diagonais dando destaque ao valor facial de 25 mais acima nós temos a data marcada onde é que está essa data marcada? observe aqui na parte da ponta da estrela até esse ramo vou girar de cabeça para baixo e vai ficar de uma forma melhor a visibilidade temos aqui a data 2002 marcando a visibilidade ficou pior voltando aqui o ângulo conseguimos identificar e ela nos aparenta ser duplicada temos aqui o pé do número 2 pedaço do número 0 o outro pedaço do número 0 e aqui temos o dígito 2 ele está com baixo relevo deste ramo assim como está o baixo relevo da estrela por isso a dificuldade da visibilidade pode deixar passar despercebido a qualquer momento analise muito bem que suas moedas podem apresentar este defeito temos várias datas com este defeito de cunhagem e você pode estar deixando passar despercebido esta moeda do ano 2002 ela não está registrada mas temos noção como base as demais datas então vamos conferir quais são elas aqui temos com mais expressividade a do ano de 1998 ela ficou a parte de cima temos aqui a do ano 2013 que é um formato de 2019 temos esta aqui do ano 2004 duas vezes esta aqui já é bem mais valorizada por apresentar duas vezes data marcada temos aqui o ano 1998 e pulamos para o ano 2004 sendo que temos também registrado do ano 2002 como estou apresentando a do ano 2004 ela está avaliada em 15 reais assim como as demais datas fora a de 1998 e as que tem duplicidade podemos verificar que esta peça aqui é uma peça diferenciada e que ela nos apresenta o cunho da data marcada e este defeito ele tem valor significativo de 15 reais para as outras datas lembramos que temos variações de data a 98 está avaliada em 30 reais e a 2014 é um valor de 20 reais nunca analisei a do ano 2014 eu tenho aqui uma variedade de moedas 2014 guardadas vou estar conferindo elas caso encontre eu venha aqui apresentar para todos vocês e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva-se no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançados chegar em você em primeira mão fique com Deus forte abraço e até a próxima e aí Obrigado.